Não é à toa que a sede do PROS fica bem em frente a um dos mais bonitos cartões postais de Belo Horizonte. A Lagoa da Pampulha. Ela precisa de um projeto de despoluição e preservação que realmente impeça o despejo dos resíduos que poluem as suas áreas. Algo que nunca foi feito antes, pois já gastaram milhões e a gente não viu o resultado. A solução existe, mas tem que ser aplicada corretamente. Queremos a Pampulha limpa. Queremos a Pampulha linda. E esse Belo Horizonte é demais. BH é a nossa casa. A gente tem que saber cuidar bem dela. Desenvolver o turismo, o polo de tecnologia, para trazer dinheiro novo, fortalecer a economia, gerar empregos. Isso vai ser bom para todo mundo. BH Mais BROS. Venha construir junto com a gente. Eu sou Eros Biondini e espero por você. Oh. Oh.